Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao segundo webinar do Fórum Online do CO2. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos os participantes, de todos os ouvintes, e já convidamos a todos que estão nos assistindo no YouTube para depois fazer perguntas e participar desse debate. Então, é com grande prazer que a gente vai debater a questão da captura do CO2 nesse segundo webinar. O título dele é esse tema, o desafio, os desafios tecnológicos em relação à captura do CO2 no contexto global e no contexto brasileiro. Eu gostaria já de reforçar que vocês podem enviar mensagens e perguntas no chat que vai aparecer na tela de vocês. E no final da apresentação dos nossos palestrantes, nós vamos abrir para o debate. Bom, a questão da captura do CO2, ela emerge como uma das importantes vias para a medicação das mudanças climáticas e da diminuição desse gás do efeito estufa dos mais diversos efluentes das nossas fontes emissoras. Nós sabemos que o CO2 é o principal gás do efeito estufa e temos no país o Acordo de Paris, nós somos signatários do Acordo de Paris, e temos no país metas para a diminuição dos gases do efeito estufa. O desafio tecnológico dessa área é muito grande e se constitui tanto na área de desenvolvimento de novos materiais mais seletivos para a captura desse gás, CO2, assim como processos mais eficientes e menos custosos, para que nós possibilitamos que esses processos se integrem economicamente e ambientalmente e que se tornem sustentáveis. Hoje nós vamos ter dois palestrantes muito ilustres, muito queridos. Nós vamos contar com a fala do professor Cristiano Borges, doutor em Engenharia Química e também gestor do PAM Membranas da Cópia UFRJ. E de Gustavo Moury, que é um consultor senho da Petrobras. Nós vamos ter duas experiências muito significativas na área de captura de CO2 hoje. Cristiano Borges é engenheiro químico, formado pela UFRJ, e fez mestrado em Engenharia Química pela Cópia UFRJ, e doutorado também em Engenharia Química pela Cópia UFRJ. É professor do Programa de Engenharia Química, PEC, da Cópia UFRJ, desde 1996. E é responsável pelo Laboratório de Processos em Membranas Polímero, PAM Membranas. Responsável pelo Centro de Excelência em Gás Natural e sócio fundador do PAM Membranas Seletivas. Então, com a palavra, Cristiano Borges, agradecemos muito a sua participação, querido, e contamos com a sua experiência para nos engrandecer. Obrigada, Cristiano. Eu que agradeço as suas palavras, Jussara. Deixa eu só carregar aqui a minha apresentação. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Estou carregando a sua apresentação. Obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite de participar desse webinar. É um prazer compartilhar a mesa com o Gustavo. Já discutimos e conversamos sobre CO2 e outras oportunidades com a Jussara, colega da FRJ. Então, nós vamos falar um pouquinho da membrana. Eu só carregar aqui a minha apresentação. Então, eu botei os meus 15 minutos, que eu tenho para falar. Eu vou falar um pouquinho de processo de separação com membranas, para separação e captura de CO2. Como já falaram, eu sou do Programa de Engenharia Química da COP. O laboratório de processo com membranas fica na Ilha do Fundão. Aqui tem uma foto da Ilha do Fundão. Ele fica localizado em dois prédios. Um fica no Centro de Tecnologia, conhecido como CETER, esse prédio que está aqui embaixo. E o outro prédio, mais recente, foi instalado no Parque Tecnológico, chamado Centro de Excelência em Gás Natural. O laboratório foi fundado em 1968. Então, ele conta com algumas décadas de experiência. Ele foi fundado como iniciativa da Petrobras, como interação universidade-empresa. E ele acumulou, ao longo dessas décadas, muita experiência no preparo de membranas e desenvolvimento de processos. Então, transferência de tecnologia se dá através de processos contratados. Petrobras é um forte parceiro. O SEMPES Petrobras, a Braskem, GE e outras empresas. Essa experiência acumulada possibilitou a criação de uma empresa nacional de membranas, a Pan Membranas Seletivas, que é um spin-off do laboratório, que também está instalada no campus do Fundão, também no Parque Tecnológico. A empresa, essa empresa, ela produz, usando tecnologia desenvolvida na universidade, ela produz membranas, produz sistemas, soluções para tratamento de águas e efluentes em escala industrial. Então, é uma transformação do conhecimento acadêmico, do conhecimento desenvolvido em dissertações e teses, em projetos e em produto para a sociedade. Recentemente, a Pan Membranas conquistou um projeto junto com a Petrobras e a Sebrae para desenvolver a linha de produção de membranas para a separação do CO2, pensando basicamente no gás natural. Então, essa cooperação da empresa com a universidade é permanente. O CO2 tem várias aplicações com membranas. Uma que nós estamos falando é do gás natural, retirar do gás natural o CO2, para reinjetar, para poder produzir mais hidrocarbonetos e exportar para o continente. O biogás também é rico em CO2 e você tem que tirar o CO2 se você quiser usar para fins veiculares, por exemplo. Ou aqui, o sequestro do CO2 em gás de combustão, evitando que ele vá para a atmosfera. Você pode atuar antes, evitando produzir muito CO2, mas quando está emitido o CO2, você pode tentar removê-lo o CO2 e fixá-lo. E os processos com membranas atuam nessa parte. E aplicações outras, mais curiosas, por exemplo, remover CO2 de ambientes confinados. Nós temos uma pesquisa contínua com a marinha para tirar CO2 dos submarinos, porque o submarino fica imerso e produz CO2. E esse CO2 tem que ser removido continuamente, como se fosse um pulmão, tirando o CO2 daquele ambiente. Então, essas aplicações, entre outras, são as aplicações onde pode ter processo de separação com membranas. Para a produção de gás natural, por exemplo, esse gráfico aqui ilustra bem que o azul é o aumento de produção de petróleo e gás aqui nas plataformas, o volume anual de produção de gás natural até 2019. E você observa aqui na barra verde, a exportação ao continente, que ela não cresce da mesma forma, até diminui, porque você está em campos onde tem teor de CO2 muito alto. E para exportar para o continente, ele tem que estar com uma concentração reduzida. Então, você pode reinjetar, uma parte é reinjetada e queimada, e outra parte você tem que... Na realidade, você está perdendo gás aqui e está queimando, você está emitindo CO2 para a atmosfera. Então, isso aqui no Brasil produz grandes quantidades de gás. O outro viés é a captura de CO2. E aqui as empresas produtoras de energia, as grandes empresas produtoras de energia, elas cooperam e assinam alguns acordos, algumas intenções de redução da emissão do CO2, redução do impacto que ele pode causar no ambiente. Então, como é que a membrana, o que a membrana faz? A membrana separa... O principal processo é o processo de permeação de gás, onde ela separa um lado de alta pressão do lado de baixa pressão. Então, a membrana é essa parte azulzinha aqui, que separa essas duas correntes. Ela retém hidrocarboneto e deixa passar gases, ácidos, água. Então, vai tirando o CO2 do gás natural, por exemplo, do biogás, de um gás de exaustão, o nitrogênio passa a ser retido aqui, em vez do hidrocarboneto. As membranas podem ser feitas na forma de fibras finas. Essa aqui tem um milímetro ou menos de espessura, com uma... Então, você pode ter essas fibras que têm que ser autossustentáveis e resistir a essa diferença de pressão. Então, o gás pode vir por fora e ser removido aqui por dentro da fibra. E aí, você tem que controlar as propriedades disso. Escolher o material que tem a propriedade de separação do CO2. Então, aqui a parte externa tem que ser isenta de poros. Tem que ter uma certa afinidade para que o CO2 passe pela membrana. A parte da seção transversal, a parede da membrana, ela tem que ser porosa para que o CO2 passe rápido por aqui. Então, você tem que controlar a morfologia dessa membrana. Elas são produzidas na forma de feixes, feixes de fibras, e essas fibras são colocadas, condicionadas em tubos. Então, você entra aqui com gás natural, por exemplo, o biogás, e o CO2 vai sendo retirado, ele permeia pela membrana e vai sendo retirado, e o que não permeia sai em outra parte. Então, entra uma corrente e sai em duas. Uma rica em CO2, que você está tirando, e a outra pobre em CO2. Esses processos são modulares. Aqui é uma forma de esquide. Então, esses módulos com membrana são colocados em paralelo. Então, é fácil de escalonar, ela ocupa um espaço reduzido, ela tem alta densidade de pacotamento, são muito adequadas para produção fora da costa, offshore, que você tem espaço reduzido. Então, tem que ter processos compactos. É o processo, é a tecnologia escolhida para o tratamento do gás natural. Entretanto, o teor de CO2 elevado traz desafios. As membranas têm que ser resistentes a essas condições de operação. As membranas, como eu mostrei naquela foto, aqui a seção transversal de uma delas, elas são constituídas. Essa é a morfologia que a gente tem que preparar a membrana. Uma pele fina, densa, com poros muito finos ou sem poros, que é responsável pela seletividade. E uma região porosa, olha, essa barrinha aqui, vale 10 micrômetros. Um micrômetro é 10 a menos 3, 0,001 do milímetro. Então, você tem aqui a seção transversal porosa, os poros aumentam nessa direção. Então, essa estrutura porosa dá resistência a uma pele muito fina, na faixa de 50 nanômetros, por exemplo. Então, das aplicações, por exemplo, pegando para a separação de gás, eu separei tanto dois processos para a gente conversar. A permeação de gás e os contactores com membranas. Para a permeação de gás, diferentes materiais poliméricos são usados para controlar essa morfologia, mas nós estamos procurando materiais resistentes em alta pressão, alto teor do CO2. E, para isso, as membranas de carbono têm se destacado. Membranas de carbono, elas têm uma facilidade, elas vêm das membranas poliméricas, então, elas têm uma flexibilidade na sua preparação. Então, eu posso tentar controlar a morfologia e propriedade de transporte ao mesmo tempo. A membrana de carbono, ela tem alta estabilidade mecânica, química e térmica, ou seja, bem adequada para essa aplicação que a gente está de interesse, por exemplo. Então, eu parto de uma membrana polimérica e faço a pirólise dessa membrana polimérica, produzindo uma membrana de carbono. A membrana polimérica, eu controlo a sua morfologia por aquele processo, um processo chamado de inversão de fase, onde eu controlo essa porosidade, aquele tipo de morfologia que eu mostrei na fotografia para vocês. E aqui eu posso usar diferentes polímeros. Aqui nós usamos, basicamente, polimidas. E aí você coloca diferentes componentes, solventes, aditivos, para poder controlar aquela morfologia e propriedade de transporte que você deseja. Então, eu tenho grande flexibilidade para controle dessa morfologia. Uma vez preparada a membrana polimérica, eu vou fazer a pirólise dela para fazer a membrana de carbono. Então, o preparo afeta as propriedades finais da membrana de carbono. A membrana polimérica, de polimida, que tem umas fotomicrografias mais detalhadas. Aqui você vê uma fibra fina. Ela é oca, então ela separa o lado de alta pressão do lado de baixa pressão. A parede porosa, poros são interconectados. Você vai botando detalhes aqui. A parede externa aqui, do lado de fora da fibra, é densa. E do lado de dentro é porosa. Então, você aumenta o fluxo, aumenta a quantidade que passa. Torna o processo mais eficiente. Você fazendo a pirólise, a gente acompanha o que está acontecendo na pirólise e as condições da pirólise. Por exemplo, ele tem que ter uma atmosfera oxidante para introduzir uns grupos oxigenados, que vão produzir reticulações, ciclização da estrutura polimérica e uma membrana de carbono. Então, você controla a atmosfera, controla a taxa de aquecimento, monitora os produtos formados, hidrogênio, CO, nitrogênio, e vai acompanhando o mecanismo do que está ali acontecendo na pirólise. Então, você pode estabelecer um mecanismo. Você tem um polímero, essa linha aqui seria a estrutura principal do polímero. Você mantém uma atmosfera oxidante e introduz grupos oxigenados. Aumentando a temperatura e ir em uma atmosfera inerte, esses grupos oxigenados reagem e vão formando estruturas carbonáceas, vai ciclizando, reticulando, vai tendendo a uma estrutura grafítica e vai fazendo a membrana de carbono. Existem várias nuances nessa tecnologia, mas saindo de uma membrana polimérica e chegando a uma membrana de carbono porosa e com flexibilidade suficiente para que você consiga construir pequenos permeadores ou grandes permeadores. Então, um feixe, desculpe, aqui eu passei. Um feixe de membranas de carbono dentro de um tubo de inóxido que você vai colar dos dois lados aqui. Você vai fazer um parecido com aquele permeador que eu mostrei para vocês nos slides atrás. Então, aqui a superfície dela, num microscópio de força atômica e microscópio eletrônico, você vê que ela é bem lisa na superfície, com poros muito pequenos ou ausência de poros. Essa barra equivale a 200 nanômetros. Então, você está com uma magnitude de 250 mil vezes na superfície dela. Então, ela consegue discriminar muito bem o CO2 do betano, dos hidrocarbonetos. Então, aqui você tem alguns resultados, tem vários resultados, mas só para destacar, onde você vê que é aumentando a pressão até 30 bar de pressão e você vai tendo a permeabilidade da membrana e a seletividade. Você consegue aqui 75, significa que o CO2 passa 75 vezes mais rápido que o nitrogênio, mais rápido que o metano, por exemplo. Então, aqui é um tipo de membrana que você pode preparar para separar do CO2 do gás natural, tirar o CO2 de componentes, de misturas gasosas com alto teor de CO2. Mas, para isso, eu preciso aumentar a pressão de operação. Um outro processo... Então, as limitações hoje do CO2 é a produção dos permeadores, teste em maior escala, a combinação dessas propriedades, a seletividade e a quantidade que passa. Eu preciso escalonar esse processo. Aqui foi onde ocorreu a transferência de tecnologia, onde a universidade desenvolveu esse conhecimento acumulado e a empresa vai produzir comercialmente esses produtos para a Petrobras. Na realidade, em escala de piloto. Então, existe essa parceria. A empresa contrata a universidade, a universidade desenvolve e a empresa pode levar produtos, levar conhecimento que foi desenvolvido dentro da universidade acadêmico para produtos. Isso, no Brasil, não é muito comum. E esse caminho que a gente tem trilhado. Um outro processo, agora falando de captura de CO2, quando está em baixa pressão, principalmente, é o chamado contactor com membranas para a captura do CO2. O contactor é parecido com o nosso pulmão. De um lado, você tem o gás, do outro lado, você tem um líquido e tem uma membrana no meio. E o gás vai difundir pela membrana e vai ficar na fase líquida. Nosso pulmão faz isso muito bem. Ele leva o oxigênio e depois devolve o CO2. Então, o contactor é um contactor gás líquido e a membrana está no meio. Então, ele faz um contato não dispersivo. Você não borbulha o gás dentro do líquido. O processo do contactor também é um tubo onde você tem um feixe de membranas. Então, você pode observar que aqui o gás entra por dentro das fibras, sai pelo outro lado e, por fora, você está entrando aqui com o líquido que passa pelo feixe e sai pelo outro lado. Então, você contacta. Essas linhas cinzas aqui são as membranas, são as fibras. Então, você pode passar o líquido e o gás sem estar misturando um com o outro. Só contactando pela membrana. Qual a vantagem de fazer isso? Eu aumento a área de contato. Eu uso uma alta densidade de pacotamento. Então, se eu comparar uma coluna de absorção, eu vou reduzir a um terço do volume ou menos. Então, a redução do tamanho é 72% da redução do tamanho. Redução do peso de 66%. Então, você consegue ser muito mais eficiente. Imaginou se o nosso pulmão fosse uma coluna de absorção borbulhando o gás no sangue para tirar o oxigênio? Teria um pulmão absurdamente grande. Então, nós temos uma área compacta, uma alta densidade de pacotamento. Então, a membrana tenta imitar o que acontece na natureza, fazer um contactor. Então, você tem diferentes características e vantagens que podem ser utilizadas nesse processo. Então, a membrana, ela estaria aqui representada por essa parte, a seção transversal dela, a parte sólida, essa parte achureada. Aqui, eu posso ter o gás dentro dos poros e o líquido do lado de fora. Posso ter o líquido dentro dos poros e o gás do lado de fora. Eu posso escolher. Aqui, eu uso o material hidrofílico. Aqui, eu uso o material hidrofóbico. Então, as propriedades de superfície do material são fundamentais para o bom desempenho. Então, por exemplo, eu posso pegar uma membrana de um determinado polímero, um floreto de vinilideno, e você tem aqui, colocando uma gotinha de água aqui em cima, você vê ela molhando a superfície com certo ângulo de molhamento, um ângulo de contato de 65. E, à medida que eu vou recobrindo, por exemplo, com o teflon, você vai mudando esse ângulo, vai tomando mais hidrofóbica, mais resistente à entrada do líquido, mantendo a eficiência do processo. Então, aqui você observa, essas membranas são colocadas dentro de um permeador. Esse aqui é o supervisório, a tela supervisória de uma unidade piloto, onde eu tenho o gás passando por dentro do permeador e o líquido circulando por fora, e eu posso testar a eficiência desses permeadores em escala piloto. Essas unidades piloto estão presentes, foram construídas e projetadas lá no laboratório para testar esses processos. Aqui está o permeador, esse tubo de aço aqui é o permeador. Aqui entrou a tela do supervisório e o sistema de circulação. Então, esses testes, desde o desenvolvimento da membrana, ao teste de bancada, ao teste piloto, é feito no laboratório de membranas da COP. Aqui mostra a eficiência, por exemplo, trabalhando com uma mistura de CO2, também a H2S, que é um gás ácido, que às vezes está presente, e metano nessa proporção molar. Então, você vê aqui, aqui é o pico comatográfico do metano, aqui do CO2, e esse pequenininho aqui é da H2S, é a alimentação que está entrando no permeador. Quando você passa, o CO2 reduz, o H2S é retirado quase que totalmente, o CO2, eu vou voltar aqui um pouco, para vocês observarem, a redução na quantidade de CO2. Esse é o que o processo estaria fazendo, retirando. Então, aqui você observa diferentes absorventes, por exemplo, soluções cáusticas, com soda, uma solução de amina, a vazão de alimentação, o quanto que eu tiro no permeado, o fluxo e a remoção. Em uma única passagem, com soda, eu tiro quase 75%. Com amina, eu tiro 56%. Então, se eu comparar, por exemplo, nesse gráfico, eu vejo aqui a absorção em soda e a absorção em água. E estou observando aqui que quando você coloca uma reação mais rápida, mais intensa com o CO2, aumenta muito o fluxo dele. Eu posso facilitar esse fluxo, eu posso botar dentro da membrana um agente que vai facilitar esse transporte. A gente está em cooperação com o pessoal da biotecnologia desenvolvendo enzimas para colocar dentro da membrana para facilitar, aumentar ainda mais esse fluxo aqui. Mas se eu uso soda, a soda, poxa vida, eu tenho que regenerar, eu vou gastar muita soda. Então, eu vou desenvolver o processo. Então, eu vou pegar essa soda que está reagindo com CO2, formando bicarbonato, por exemplo, e vou regenerar ela com o processo de eletrodiálise. Então, eu venho aqui o bicarbonato, tem uma membrana que transporta cátions, uma membrana que transporta ânions, uma diferença de potencial. Então, o ânion vem para um lado, o cátion vai para o outro lado. E aqui, eu uso uma membrana chamada membrana bipolar que separa a água e faz o split da água. Se tira H+, de um lado, o H- do outro. Então, eu regenero a soda aqui. E do outro lado, o H+, vai gerar aqui ácido carbônico que vai a CO2. Então, eu gero CO2 puro. De uma forma mais esquemática, você pode ver, aqui estaria o contactor, você vem com a soda de um lado, aqui está o gás de exaustão, o nitrogênio, que seria o gás inérteo, que está no gás de exaustão, passa e o CO2 reage com a soda, gera o bicarbonato, entra na célula de eletrodiálise, é regenerado em soda e volta para o processo. Então, eu faço o processo ficar contínuo. O ácido carbônico vai ser gerado com o próton, que é gerado, vai a CO2, eu tiro o CO2. Mas eu estou tirando o CO2 do gás de exaustão, depois eu tenho que pensar o que eu faço com esse CO2. E, nesse caso, nós estamos em parceria com o pessoal de catálise, o pessoal do lado núcleo de catálise da COP, que trabalha com a fotorredução do CO2. Então, a gente desenvolve catalisadores que, tendo o CO2 puro e água, vão a produtos como metano, hidrocarbonetos superiores, álcoois, aldeídos e ácidos, então, geram outros produtos. Então, a gente está tentando acoplar esses processos e esse quadro mostra mais o que seria um desenvolvimento da captura com fixação. Seria a captura do CO2 com o contactor, podendo usar soda, alternativamente, botando enzimas para acelerar a passagem do CO2, regenerar por eletrodiálise, e aí eu vou ter a fotorredução do catalítico, catalítica do CO2 para produtos de maior valor agregado. Alternativamente, a gente está procurando a biosíntese também do catalisador enzimática para levar a outros produtos. Ela é mais lenta do que a fotocatalítica, mas vamos estudar os dois. Isso é um processo, é um projeto cooperativo. O laboratório de membranas está envolvido, o laboratório de catagens está envolvido, o grupo de biotecnologia da escola de química está envolvido. Um ou outro, o último item que eu vou falar para não estourar muito o meu tempo, são as membranas híbridas contendo líquidos iônicos para sequestro do CO2. Então, agora, eu quero acelerar mais ainda a passagem do CO2 em contactores. E eu vou colocar um material que tem muita afinidade com o CO2, que são os líquidos iônicos. Então, o líquido iônico é um sal que está no estado líquido e em temperaturas reduzidas. Então, ele é composto de um cátion orgânico e um ânion orgânico e inorgânico. Ele tem uma baixa volatilidade, ou praticamente zero. Ele tem estabilidade térmica, alta viscosidade e absorve muito bem o CO2. Então, tem várias possibilidades na literatura de líquidos iônicos. Então, normalmente, você usa uma amina e você pode usar diferentes compostos para complexar com essa amina formando o líquido iônico. Então, nesse caso aqui, nós selecionamos um determinado líquido iônico, podemos colocar dentro do poro da membrana. Só que, se você aumentar a pressão, você pode expulsar, pode exudar esse líquido dentro do poro. Então, você pode preparar um poli-liquido iônico e tentar fazer a membrana com esse poli-liquido iônico. Para isso, a gente está cooperando com o grupo de química lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles estão sintetizando os poli-liquidos iônicos para colocar dentro, misturar com o polímero da membrana e aí transportar o CO2 de forma mais eficiente. Os resultados deles, até agora, ainda aqui tem um gráfico que mostra a seletividade do CO2 em relação ao metano e a permeabilidade, é o chamado gráfico de Robson. Quanto mais aqui, para esse cantinho aqui de alta permeabilidade e a seletividade é onde eu quero ir. Existe um limite, que é o chamado limite superior de Robson, que ele bota todos os resultados presentes na literatura. Então, os poli-liquido iônicos ainda estão abaixo desse limite. Estão aqui, mostrando com o líquido iônico, tentando chegar perto do que. Então, é um processo que ainda está em desenvolvimento. A outra é colocar o líquido iônico direto na matriz polimérica, misturado com o polímero, para promover essa separação. Nesse caso, por exemplo, a membrana aqui, que vai estar recobrindo aquela parte porosa. Então, eu vou fazer a membrana em duas etapas. A camada seletiva vai ser essa mistura do polímero com o líquido iônico. Essa é a aparência, a fotografia dela aqui. Então, uma aparência transparente, ela formou um gel. Está aqui com o líquido iônico, 30%, 50%, 80% do líquido iônico. E esse material é depositado sobre uma membrana porosa. Então, você pode fazer uma membrana composta. E aqui você observa a seletividade e permeabilidade. ultrapassando aquela curva de limite de Robson. Então, mostrando que é promissor esse resultado aqui. Então, aqui você tem o resultado que foi da tese do Alcântara, mostrando também com os líquidos iônicos, ultrapassando. Aqui tem vários polímeros. Polímeros convencionais são os xizinhos. As polimidas são esses pontos verdes, chegando aqui perto do limite de Robson. As membranas com transporte rearranjadas termicamente, as membranas com alto teor de carbono são os triângulos, mas com permeabilidades, depende aqui também, elas ultrapassam o limite de Robson. E as chamadas transporte facilitado, por exemplo, aquelas enzimas que a gente está querendo colocar. Tem essa possibilidade, mas todas têm vantagens e desvantagens. As enzimas não são estáveis com o tempo, então tem que mexer um pouco na estabilidade delas. E o líquido iônico, 10, 20, 40, 30, ultrapassando também, mostrando aqui uma combinação de seletividade e permeabilidade bastante promissora. Então, a combinação dessas tecnologias, desses métodos, a gente pode chegar a alguns comentários finais. Primeiro, a separação do CO2 do gás natural com permeação é uma realidade, está lá, instalado nas plataformas, mas os teores atuais elevados do CO2 limitam o processo. As membranas poliméricas não resistem a teores muito altos do CO2. Então, há necessidade de membranas mais resistentes, como as membranas de carbono que eu mostrei para vocês, que possibilitam a operação em pressões parciais elevadas, ou seja, acima de 30 bar de CO2, acima de 40 bar de CO2. Os contactores com membranas representam uma possibilidade de intensificação de processo. Eu mostrei ali que você pode reduzir o processo, combinar processos para que retire o CO2 do gás de exaustão, desculpe, do gás de exaustão com eficiência. Entretanto, a sua viabilidade técnica e econômica depende do desenvolvimento de membranas de maior fluxo. Daí o estudo do líquido iônico, a colocação de transportadores para fazer o transporte facilitado como as enzimas e o desenvolvimento desse processo integrado para a regeneração do líquido absorvente. Bom, isso que eu selecionei para falar com vocês estaria aberto a perguntas no final da mesa. Muito obrigado pela atenção. Cristiano, muito obrigada pela sua excelente...